O motor de partida, pintou a luz vermelha, a verde, a primeira largada do Ansel. Ayrton sai bem, o Ansel forçou. O Ansel vai brigar com ayrton pela ponta, ayrton está por dentro. O motor está atado, com uma posição, pegando o vasco, tentando a outra passagem em cima da ayrton. Aí você vai vendo. O Chatee-Waltz é completamente. Veja o Prost buscando fazer redondinha a curva do grão, o Cosberg sai do tráfego e o Prost tenta a aproximação. É o Nanini, carro de Nanini, ele vai abandonando a prova. Pique, Senna e Prost já passaram pelo Dinsane, aí chega o Nanini, Pique já faz outra passagem, Pique, Senna e Prost, a prova. É o Nanini, parou de novo, rastei a coisa pra ele. E vai abandonando, vai abandonando a pista, né, aqui o Gato, o Gato, o Gato, o Gato, o Gato, o Gato. O Renato está rodando, está até agora rodando Aí você vai vendo também o Nanini O Nanini abandonando E aí você vê O carro do Nanini Absolutamente destruído Absolutamente destruído O carro de Alessandro Nanini A Menard de número 24 Uma batida forte de Alessandro Nanini E dentro da primeira fila Para cá O quadro Não vai largar Aí a largada do grande freno do Brasil Começa a temporada O que é forte O Marcel vai ficando O que é na frente O Marcel cai para isso O carro pesado Os 195 litros Vem marcando no chão Pela primeira vez A corba de alta velocidade A corba azul E aí você vai ficar feliz So far this season With the Denison car E aí we have a spin on O Nanini O Nanini Onde é o carro Ele may have lost that tire Actually before the spin He was in the pit earlier That was a very quick corner That he was coming through During the spin A hard spin We don't know if it The tire was lost And fourth Cause there's beauty In the breakdown O que você é o terceiro Com o Ayrton Senna em quarto Mais um carro abandonando O carro de Alessandro Nanini Carro número 24 de Alessandro Nanini Outro circuito onde os carros trabalham muito tempo Em regime de alta O que acaba complicando tudo E aí é o arroz de Derek Warrick Agora Sandro tem o carro para ele Ele é o terceiro Mas o carro tem problemas posicionado na curva, pintou a verde, vamos para a largada. Dayton Manson cai na frente, Prost tenta ser segundo. Piquet briga pela quarta posição, Prost vai para frente. Prost é o primeiro, Berger força por dentro. Aí ela é Prost, Manson, depois Berger, depois Nelson Piquet. Ayrton Senna já vai para a décima terceira posição. Tem mais carro com problema. Aí você vai vendo, olha só, não está ali atrás do carro do Unanini. Quero o sétimo, a outra Vedeção, que está logo atrás do Gerri Bussain. Olha aí, Piquet, Alboréto, Bussain, Unanini não está atrás. Ayrton Senna já fez um erro, então, veja, qual é a nacionalidade o Fahrer tem. Eu me lembro, que Patrese já fez um o Rennen. Eu fico aqui também com. Berger fez um erro. Ele veio da linha de volta. E agora está terminando. Não, 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 não... E a terceira. Ele está chegando. Ele está chegando. O que o Berger também devem fazer. O Nannini está chegando. Ele está chegando por causa de um problema. Isso é muito triste. Ele teria sido bem olhado. Então, vamos lá. O que ele vai na frente? É o terceiro. É o terceiro colocado. Olha o maneiro. Porcioto, em Alvoreste. O curioso, é que isso aconteceu no grande Prêmio 1. Olha onde Alvoreste parou. Se não parou, está bem fina, bem suada. E começa a aparecer um trilho seco. O que acontece? Que o pneu de chuva é um pneu de composto muito mole. Secando um pouco mais, começa a criar problema e mudar completamente o comportamento de alguns carros. Pode até ser o caso de uma troca. Mas aí precisaria secar um pouco mais. Olha só. Como o Mansell veio, os dois pra cima de Alvoreste. Os três chegando na curva. Alvoreste, Mansell, quem levou a pior foi Nanini. E rodou. Giro inteiro. Faz um giro bonito Nanini, mas perde a posição para Maurício Gujalmin. Cai para sexto Alessandro Nanini. Aí Nanini, Mansell, gira de um lado do outro, Nanini inverteu. Ficou por dentro, vai passar. Na tomada da chingueta Woodcut, Alessandro Nanini faz a ultrapassagem em cima de Nigel Mansell. Aí, Irton, venha no Brasil! Aí, Irton, venha no Brasil! É que o prato se comemora a vitória em Silverton! Aí, Irton! Aí, Irton! Aí, Irton! Aí, Irton! Aí, Irton! Ai, Irton! No Brasil! Aí, Irton! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas isso é um grande orçamento de água, mas isso é um grande e um esporte. Então, esse é isso, quando o carro começou a ser um esporte... Agora, se ele vai para a frente, ele tem que se proteger o outro. Ou talvez ele vai para a frente. Mas parece que ele tem que se proteger o outro. Alessandro Nade Completes his tire stop In 10 segundos, 2 segundos There's 14 running now Out of the 26 who started And if Ross comes up to any of them This is the opportunity that Senna's looking for And he's going to go Oh my goodness, this is fantastic They beat This is what we were fearing might happen During the race And I'm afraid to say That is all over for Alessandro And it was his own fault Because in a slow corner He wasn't past Ross And he went into a gap And Ross had every right To turn into him there And I'm afraid That the self-inflicted Senna Has gone going again Will take over the lead of the race Yes indeed he will And the question then will be Can Ayrton Senna With this new nose cone Depending on what the position is Either regain the lead Or retain the lead Well we're watching now For Nannini Nannini is in the lead Alessandro Nannini Leads the Japanese 4-3 On its home ground In comparison with the V8 To Nannini's Benetton 4-4 Well I was just watching That's the first time We've been able to see The Benetton board Compared with the Honda In a straight line And it looked very impressive Indeed In the way Nannini was able to accelerate Out of the slow corner And still maintain His lead Against The referral Honda Very much in the way That only that Cross was doing It looked similar From that stretch of straight From the chicane Before the start Finish time Turn 1 So as the team Have said That Nannini And the new forward engine Have very pleased That certainly Seemed to ring true The new engine Looked good then Lap 51 Out of 53 And yes I am happy to eat my words At the moment But if Senna gets much closer He's going to be through Nannini is leaving No spaces No room at all For the McLaren Honda To get past Ayrton Senna In the second position Which is absolutely No use at all to him In terms of the world championship Now up to Nannini He's going to try And go through Into the left hand And this is lap 51 Two laps to go At the end of this one Each lap Of three And through Now Nannini smokes up Ayrton Senna Leads At the conclusion Of lap 51 In this absolutely Riveting Riveting Japanese Brawl Prix With two laps to go Notwithstanding The fact That he's gone into Fast Had a new nose cone And the world championship Is going to be decided In Adelaide In two weeks time But Ayrton Senna Wins in Japan Is there going to be A steward's inquiry Alain Cross will have one If he can But Nannini Just behind Ayrton Senna Have one In terms of power In Japan Which was everything That they would have hoped for Ayrton Senna Não aparece Ayrton Senna Aparecendo Alessandro Nannini Ricardo Patrese E Terribus 10 Foi penalizado Ayrton Senna Ele fez Tudo na pista Foi penalizado Ayrton Senna A vitória é dada A Alessandro Nannini Com Ricardo Patrese em segundo O Terribus 10 na terceira posição Não é só a vitória de Senna Termina também o campeonato mundial De 1989 O próximo É campeão do mundo É tricampeão mundial Mas de uma forma Triste Mas os Fiscais Os comissários Determinaram a penalização Pra Ayrton Senna Ele não aparece entre os três primeiros Mas ali a sua festa Alainini E não valeu A essa altura Nossa espera O próximo é campeão Mas que campeão hein Como O que você consegue Tem tomado a sua vigésima primeira vitória Com isso Alessandro Nannini é declarado o vendedor Sendo desclassificado E próximo Com isso É o campeão mundial De 1989 É E não é Andar mais rápido Andar mais devagar E desconegar Não É o que você correga Na sua frente É A 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 E agora quem está na frente é você, que foi o único que por enquanto toma na sorte. Emmanuel e Vigo, estouramos as duas horas. Vem entrando na curva final, Tevimo Sen. Pode até tirar o pé, Tevimo, e deixar escorregado e abandonado, que a vitória é sua. Aí vem Tevimo Sen, pra mais uma vitória, festa da Williams, festa de Tevimo Sen. Tevimo Santa Bélgica! Chegou em sétimo. Lanini, que foi o vencedor do Japão. Sobe as altas, chega pra mais seis pontos, pra receber a bandeirada como segundo. Vai pintar a luz vermelha, Berger é a primeira largada do ano. A seu lado Martini, De Césares e Alesi. Pinta a bandeira verde lá atrás, pinta a luz vermelha, quatro a seis segundos. Vai pintar a verde, pinta a verde. Já busca posicionamento Berger, Sena força pelo meio. Berger vem na ponta, Sena vem forçando, vem buscando posicionamento. O primeiro é Berger, Alesi é o segundo. O terceiro é André, De Césares. Ayrton Sena vem por fora de De Césares. Martini cai pra quinta posição. Aí o Alesi, aí o Sena. O Alesi assumindo a ponta e a primeira batida do ano. Ali no rebolo, a primeira batida do ano. Fica o Bico. Aí você vê Nelton Pichinho de novo. Ele que vem na sexta posição. Tive problemas na largada. Aí o Nanini. Aí o carro do Alessandro Nanini. Ele que vem brigando pela quarta posição exatamente. Favorecido com a parada de Kia Reboot Camp. Depois com a parada de Pró. Brava encosta no box. E a gente vai pegando essa carona com o Alessandro Nanini. Na Bereton de número 19. Nanini que largou na nona posição. E brigava pela quinta, por ser a quarta. Vai ter um caminhão para a variante alta. 4.3 do Nanini para o próximo. Impressionante. Há uma volta atrás da diferença de 7.3. Na volta anterior de 8.2. E por esses problemas aí, o próximo aproximou. Recomitivamente. E vai realmente tentar a ultrapassagem. Vai tentar chegar. Pelo ritmo que vem. Tem voltas ainda para conseguir chegar. Para tentar a ultrapassagem em cima do Nanini. Para tentar ganhar um lugar no pódio. E mais do que isso. Mas o Nanini resistindo bravamente. Motor V8 Ford. Motor novo. Que tem aproximadamente segundo cálculo de Piquet. Cerca de 25 cavalos. A terceira de sua carreira. A primeira na Willian. Vai receber a bandeirada. Ricardo Patrejo da Willian. Uma grande vitória. Berger é o segundo. Nanini o terceiro. O próximo e o quarto. Eles já estavam juntos ao Berger. E vinha arrastando a McLaren pela pista. O próximo e o próximo e o próximo e o próximo. O próximo e o próximo e o próximo e o próximo. O próximo e o próximo e o próximo e o próximo e E aí . 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